Pronto, come Ah não, rapaz, eu não quero comer essa comida de novo, Zé Então come bosta então, rapaz Ah, mano, mas eu não quero comer essa bosta de novo Vai me obrigar a comer isso daqui mais uma vez? Sim Caralho Bom, então tá bom É melhor do que nada, né Você por acaso viu a bosta do seu amigo? Tá ali O que é que tu quer, Zé? Eu quero Fazer VINGANÇA Calma aí, meu chapa, não precisa de tudo isso não, véi Carra a boca, seu idiota Agora vocês dois vão sofrer as consequências Então o que você vai fazer, bonitão? Isso daqui, ó Ah Aaaaaaah